Podemos? Podemos? Boa noite a todos. Senhoras e senhores, vamos dar início à nossa audiência pública. Às 19 horas e 6 minutos, convido a todos para se assentarem, tomarem o assento, para que a gente possa iniciar a nossa audiência pública. Boa noite a todos os presentes e aos que nos acompanham pelo YouTube. O governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e do Departamento de Estradas e Rodagem, UDR, apresenta audiência pública acerca do serviço público de transporte coletivo aquaviário de veículos e passageiros na travessia da Baía de Guaratuba. Esta ação, senhores, tem por objetivo apresentar à comunidade, aos representantes e autoridades locais, o histórico do serviço de travessia da Baía de Guaratuba, bem como os resultados parciais dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos para a nova licitação que será lançada brevemente. Entendemos, senhores, que esta ação é de fundamental importância e contamos com a participação da comunidade para enriquecer esse importante processo. No entanto, esclarecemos de antemão que o foco da nossa reunião de hoje é exclusivamente a discussão em torno do Ferribolt e as premissas da nova contratação que está por vir. Não serão aqui discutidos hoje os antigos contratos do Ferribolt já encerrados e nem assuntos relacionados à construção da ponte, visto que já ocorreram audiências públicas recentemente, em dezembro de 2022, ocasião em que houve ampla participação popular desta comunidade. O nosso principal objetivo hoje é informar os resultados preliminares dos estudos técnicos, colher suas opiniões, sugestões, dirimir dúvidas e oportunizar o amplo conhecimento em torno da operação da travessia do Ferribolt, dando transparência a todo o processo que vem sendo desenvolvido pela equipe técnica do DR e da consultoria. Daremos início à sessão apresentando a composição da mesa. Convidamos então, portanto, o prefeito de Guaratuba, Roberto Justes, para tomar assento na mesa. O vice-presidente da Câmara Municipal de Guaratuba, o vereador Alaô de Oliveira Miranda, que representa a vereadora Cátia Regina Silvano, a presidente da Câmara. O diretor-geral do DR, Alexandro Castro Fernandes. E representando o prefeito Marcelo Roque, de Paranaguá, a secretária de Gabinete Institucional, Cristiane Iaredi. Aplausos Pois bem, passamos a palavra, então, ao prefeito de Guaratuba, Roberto Justes, para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, todas. Eu não estava preparado já para ter a palavra de sopetão assim, mas eu quero ser muito breve, cumprimentando aqui a toda a equipe do DR, a pessoa do Alexandre, a Cristiane Iaredi, em nome de quem eu cumprimento não só o município, a Prefeitura Municipal de Paranaguá, mas todos os demais municípios do litoral, porque sei da sua representatividade aqui na região, o nosso vereador Alaúr, presidente, exercendo agora a presidência da Câmara, e as demais autoridades presentes. Eu dizia há pouco para o meu diretor de comunicação que se o governador Ratinho nos desse a alegria de investir na construção da ponte e na duplicação da estrada de Garuva, nós transformaríamos Guaratuba. E ele não só cumpriu com a sua promessa, como implementou e já avançou muito nesses projetos e ainda trouxe a engorda da nossa orla. De maneira que para esses projetos acontecerem, nós cuidamos de garantir a manutenção do nosso calçadão, a implantação do plano de mobilidade urbana, vamos agora trabalhar na aprovação do nosso plano diretor, a municipalização do trânsito e por aí diante. O interessante desse processo todo é que nós enfrentamos muitas resistências em relação à construção da ponte. E aí nós temos lá o carinha do barco que quer passar com o veleiro debaixo da ponte, o outro que não quer que a sua residência, que seu imóvel seja desapropriado, o outro que acha que vai aumentar o volume do trânsito na sua casa, o outro que quer vender barquilha na fila da balsa, sempre e pessoas que, portanto, só têm um interesse particular como prioridade e que, como não podem defender essas bandeiras, se valem da desinformação para angariar um grupo maior contrário à construção da ponte. E aí vem a ideia de que vai acabar com o trânsito de Guaratuba, que só vai ter caminhão na cidade, enfim. Tem fake news, informações totalmente distorcidas que mobilizam um determinado grupo que acaba daí se encorajando com medidas judiciais e tudo mais. Tem também autoridades políticas, gente que teve a oportunidade de construir a ponte e não a fez quando tinha essa oportunidade e agora não quer que o governador Ratinho o faça. Tem gente que quer deixar para lá para frente, para quem sabe assumir o poder e daí eles mesmo fazerem essa obra que já se mostrou a obra mais importante do Estado do Paraná. Mas nós viemos aqui para falar da balsa. O que o prefeito está falando tanto da ponte? É que as autoridades do primeiro escalão do governo do Estado elencam entre os grandes inimigos da construção da ponte um determinado grupo ou um determinado lobby da travessia que estaria trabalhando para eternizar a concessão da travessia sobre a nossa Bahia. E isto me preocupa porque há efetivamente se não, não haveria esta queixa por parte do governo do Estado uma mobilização para que a ponte não aconteça. Nós não sabemos quem são essas pessoas, nunca ninguém nomeou essas pessoas, mas o fato é que se existe algum grupo, algum lobby de travessia ou lobby da concessão da travessia da Bahia de Guaratuba, isso pode ser e deve ser dirimido no processo de licitação da concessão. O termo de referência ele precisa deixar bem claro que o contrato de concessão tem data para acabar e que será isso no último ano do governo do governo Ratinho Júnior. Ponto final. Não podemos deixar brecha alguma para a prorrogação deste contrato. Temos que se eventualmente acontecer da obra não ser inaugurada no último ano do governo Ratinho, o que eu aposto que não vai acontecer, a obra termina sim no governo Ratinho Júnior, faça-se outra concessão, mas não se admita a prorrogação desta concessão, para que estas forças que têm incomodado tanto o primeiro escalão, inclusive, do governo do Estado, não tenham condições de se mobilizar para, contra a construção da ponte. E, por fim, essas iniciativas como essa são muito bem-vindas. Nós passamos muitas dificuldades em contratos anteriores que podem ser evitadas agora. O termo de referência, se for bem-feito, vai evitar que aventureiros como os que nós tivemos que enfrentar no passado, ganhem o processo licitatório e transformem as nossas vidas no caos que elas viraram por conta destas aventuras. Vocês, público presente e que nos acompanham nas redes sociais, têm, portanto, agora o dever a obrigação de acompanhar a construção deste termo de referência e deste edital e contribuir para que isto não se repita novamente. E aí nós teremos, sim, um contrato bem feito, uma empresa prestadora de serviço de uma forma eficiente e de qualidade e compromissada com o quê? Com a construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba. Porque o concessionário que vier, seja ele quem for, deverá ser parceiro do governo do Estado na construção da ponte. Haverá uma necessidade de mudança de locais de embarque e desembarque, talvez até na rota, não sei, nós vamos ouvir isso aqui dos especialistas. E isso precisará ser feito com a maior tranquilidade para que o sonho de todos nós guaratubantes e paranaenses, que é a construção da ponte, se realize dentro do prazo. Era o que eu tinha para trazer, desejo a todos uma excelente, uma excelente audiência, um bom trabalho e que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Nós gostaríamos de convidar os senhores que estão em pé para que se acomodem. Quem, por gentileza, tem lugar vago ao seu lado, levanta a mão. Aqui na frente nós temos três ótimos lugares. E é bem interessante, nós gostaríamos que vocês ficassem bem acomodados, bem à vontade, que temos mais um tempinho pela frente de trabalhos, está certo? Tem três lugares aqui na frente, lá ao lado tem, aqui na frente tem os lugares bem bons. Fiquem à vontade, mas de qualquer forma sintam-se à vontade. Dando continuidade, passamos a palavra ao vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Alaudio Oliveira Miranda, para que pronuncie as suas palavras iniciais. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito. Cumprimentando o prefeito, cumprimento toda a mesa presente, o pulgo presente, que está aqui hoje nessa Casa de Lei. Estou falando em nome da nossa presidente, que ela está ausente por causa de motivo de doença, que faleceu, o sogro dela, e representando os demais vereadores. que nós tenhamos uma audiência boa e produtiva para a nossa cidade de Guaratuba. E é isso que eu quero, é isso que nós guaratubano desejamos, é que nós tenhamos uma audiência pública e com sucesso mais uma vez para a nossa cidade de Guaratuba. É que eu tinha... Obrigada. Passamos a palavra para a secretária de Gabinete Institucional, senhora Cristiana Iaredi, representando o prefeito Marcelo Roque para se pronunciar. Obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui em nome do prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, desejando a vocês todo o sucesso deste mundo, porque nós que amamos o litoral, sabemos da luta que é para poder trazer o futuro para a cidade. E nós sabemos que são esses momentos onde a sociedade, os munícipes participam, trazem as suas ideias, os seus questionamentos. É exatamente neste momento que a gente vê decrescer essas situações importantes para a cidade. Então fica aqui o meu abraço de toda a equipe, todo o secretariado, sabendo da sua belíssima gestão aqui em Guaratuba. Roberto, nós sabemos do seu trabalho e desejamos a vocês todo o sucesso do mundo, porque quando Guaratuba ganha, o estado do Paraná ganha, o litoral ganha junto. Nós somos um e nós precisamos entender isto. Nós temos que trabalhar para que este estado seja cada vez melhor representado perante o Brasil. Então, muito obrigada. Obrigada, secretária. Representando o secretário de Infraestrutura e Logística do estado do Paraná, Alexandre Castro Fernandes, por gentileza, pronuncie suas palavras. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão abdicando do seu tempo, do início de noite, para ajudar a construir um litoral melhor. Então, nós concordamos, viu, prefeito, com tudo que você colocou, ao mesmo tempo que eu te cumprimento e agradeço todo o seu apoio que você sempre tem dado para as obras de infraestrutura aqui do estado do Paraná. Então, no mês em dezembro, o prefeito também nos recepcionou para que a gente fizesse audiência pública da construção da ponte de Guaratuba e foi um grande sucesso e a gente vê que realmente o município de Guaratuba é um grande colaborador do governo do estado do Paraná. Então, eu quero aqui registrar em nome do nosso secretário, Fernando Furiate, o agradecimento por nos receber na sua casa e prefeito, eu quero aqui me comprometer com você que nós daremos o melhor. Nós iremos entregar a melhor contratação que esse município já viu em termos de travessia. Tivemos uma curva de aprendizado muito grande ao longo desses quatro anos e com certeza todas essas lições aprendidas serão convertidas em melhoria para que os usuários aqui do litoral, para que os usuários aqui do município, das nossas praias, eles possam desfrutar e que isso não seja um empecilho para que esse acesso seja um bom acesso aqui ao litoral. Então, é só reforçar esse compromisso do governo do estado e desejar a todos uma ótima audiência. Oportunamente, nós gostaríamos de registrar a presença acompanhando pelo YouTube do Dr. Raul Siqueira da Controladoria Geral do Estado, do especialista em regulação Helmut, Venk Neto da GEPAR e passamos agora, agradecemos as considerações realizadas pelas autoridades presentes e declaramos desfeita a presente mesa. Obrigado. Bem, dando continuidade, nós informamos que a nossa reunião acontecerá em duas etapas. A primeira delas será uma etapa de apresentações técnicas em que o DR fará uma apresentação do histórico do Ferribolt, contendo as informações e dados acerca de todas as ações realizadas nas embarcações e atracadouros, demonstrando a evolução desde o ano de 1960 até 2022. Na sequência, haverá apresentação das premissas da nova contratação, dividindo com a população os resultados parciais dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo DR. Na segunda etapa, nós abriremos a palavra à comunidade para as perguntas e sugestões. é importante a gente registrar e informar que a audiência ela tem uma previsão de término em tempo de duas horas. Então, se não me engano, nós começamos 19h06, então a ideia é que a gente caminhe até 21h05, 21h06, para que a gente tenha uma produtividade boa desse processo. Agora, o que é muito importante vocês registrarem, os senhores terão três formas de se manifestar. Para os presentes, para vocês aqui presentes, a formalização de perguntas e ou sugestões se dará de duas maneiras, verbal ou somente por escrito. Para isso, orientamos que os senhores apanhem fichas de inscrição com as nossas atendentes, a Nicole e a Silvana, onde estão a Nicole e a Silvana, elas estão lá atrás, e aí vocês solicitam a ficha de inscrição, levantam a mão, a Nicole e a Silvana entregam uma ficha de inscrição para que vocês possam se manifestar, escrita oralmente. As fichas serão recolhidas por essas atendentes, tão logo vocês as preencham, e por ordem serão chamadas as pessoas que gostariam de se manifestar de forma verbal pelo nome informado na ficha. Aqueles que nos acompanham pelo chat também poderão se manifestar, basta habilitar a sua pergunta no espaço destinado para tal. Inicialmente, serão respondidas as perguntas realizadas por escrito e por fim as que forem recebidas pelo chat do YouTube. Ressaltamos isso, é importante, que caso não seja possível responder a todas as perguntas no tempo previsto, elas serão recepcionadas pela equipe e posteriormente respondidas disponibilizando os questionamentos aqui realizados e as demais perguntas eventualmente não respondidas no site do DR. Para que a gente combine algo e que tenhamos uma produtividade e uma organização, a gente queria combinar que o tempo para pergunta e resposta estimado de três minutos e caso necessário a mesma duração se dará para réplica e tréplica. Informamos adicionalmente que o processo de participação do cidadão pode ser exercido tão bem aqueles que não estiverem presentes presencialmente e acompanhando pelo chat por meio de registro de sugestões, críticas, reclamações ou elogios que é disponibilizado no site do DR no espaço da ouvidoria destinado justamente a propiciar a comunicação com a sociedade. Então, após a audiência de hoje, as portas do DR e do site do DR estão abertas para receber sugestões, recomendações, enfim. Vamos passar então para a nossa etapa, a nossa etapa técnica e do processo. A gente segue apresentando a composição da mesa de apoio técnico que será composta, vamos chamar os técnicos, inicialmente o diretor-geral do DR, o senhor Alexandre Castro Fernandes para compor a mesa técnica. Chamamos o diretor de operações do DR, o senhor Rui César de quadro Assad. Chamamos a gerente de obras e serviços do Ferribolt Elaine Cristina Kuton. Chamamos também os consultores técnicos, o engenheiro Alencar Tiago Dani. A engenheira Isabela Couto Machado. E o advogado Edran Dinardi. Bem, passamos agora então para a etapa de apresentações. Inicialmente, chamamos o diretor geral do DR, o senhor Alexandre Castro Fernandes para a abertura da apresentação que começará exibindo o histórico do Ferribolt. Quer ver aqui? Você que sabe. Bom, boa tarde, boa noite a todos novamente. Pode projetar a apresentação. isso. Bom, pode voltar no slide anterior. Bom, então antes de iniciar propriamente, eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao nosso governador, governador Ratinho Júnior, que tem sido um grande patrocinador das ações do litoral. Então, como o próprio prefeito comentou, tem sido muitos investimentos estão acontecendo no litoral e isso vai se refletir em desenvolvimento do município. Então, quero aqui agradecer ao nosso governador que tem apoiado todas as ações aqui no litoral. Antes de ontem, tivemos um lançamento de um grande pacote de obras. então, nisso a gente tem aqui a duplicação entre Garuva e Guaratuba, nós temos a duplicação de Praia de Leste, Matinhos, temos um moegão no porto de Paranaguá, enfim, uma série de investimentos que vão trazer mais riquezas aqui para o litoral. Na sequência, eu quero também registrar aqui um agradecimento ao nosso secretário, Fernando Furiate, que também tem sido um grande apoiador e tem feito essa conexão entre o Departamento de Estradas e o governador. Então, ele tem sido muito certeiro no exercício da sua liderança e tem confiado bastante no trabalho que o DR está desenvolvendo. Também quero agradecer a toda a nossa equipe do DR, quero direcionar o meu agradecimento ao Rui e estender para toda a equipe do DR, uma equipe jovem mas uma equipe bastante aguerrida que tem entregado grandes investimentos em todas as regiões do Estado do Paraná. Então, aqui, agradeço em nome do nosso diretor de operações, o Rui, todo o apoio que o DR tem dado para que a gente consiga fazer essas entregas. E também, e por último, quero agradecer ao consórcio DZN, o consórcio foi contratado pelo departamento com a finalidade de modelar a contratação do Ferribolt. Então, tudo isso que está sendo feito aqui é fruto de um apoio técnico que está se dando através desse consórcio e tudo isso eu quero aqui também reconhecer o trabalho da equipe do consórcio. Bom, pessoal, então, a nossa mestre de cerimônia já falou um pouco sobre os objetivos dessa audiência. O principal objetivo primordial é dar transparência. Também quero fazer aqui um registro do nosso núcleo de integridade do DR que se faz presente e também cumprimentar o nosso controlador-geral do Estado que também está nos acompanhando através do YouTube. Então, o nosso propósito aqui é dar transparência. Nós estamos aqui para apresentar um pouco do que aconteceu no passado e ouvir os senhores, as lideranças locais, as autoridades públicas com o objetivo de construir um novo contrato que atenda às necessidades da travessia. Então, a nossa fala vai ser bem breve e eu quero aqui trazer um pouco do histórico do Ferreboot. Então, a implantação da travessia se deu na década de 60. Eu mesmo nem tinha nascido e muitos de vocês também não tinham nascido. E o que a gente observa? Que desde a inauguração da travessia de Guaratuba, o departamento de estradas de rodagem tem sido um grande protagonista e tem sido e oferecido uma solução para essa travessia. É um município que ele está de certa forma isolado no estado do Paraná e a nossa história começou na década de 60. e veja, lá na década de 60 nós já tínhamos um Ferreboot, nós já tínhamos uma embarcação, embarcação essa que cabia somente 12 veículos e aproximadamente 100 pessoas. Então, ao longo dos anos, a gente observa que da mesma forma que a indústria automobilística passou por uma evolução, a indústria naval também passou por uma evolução. Então, logo em 66, nós tivemos uma nova embarcação com a capacidade de transporte de 24 veículos, saindo de 12 para 24 veículos. Na sequência, alguns anos depois, 1981, nós construímos uma embarcação para transportar 48 veículos. Então, demos um salto. E essa embarcação cabia aproximadamente 300 pessoas. Então, o que eu quero demonstrar para vocês? Que ao longo dos anos, a gente vem passando por uma curva de aprendizado. E toda essa memória técnica, ela está enraizada no departamento. Que apesar de ser um departamento de estradas, nós somos responsáveis por uma travessia aquática. E aí, no ano de 1996, a gente tem um divisor de águas. Até 96, a travessia de Guaratuba era operada por servidores do DR. Então, o mecânico era do DR, o marinheiro era do DR, o cobrador da bilheteria era do DR. E aí, em 1996, nós tivemos um divisor de águas. Foi lançada uma licitação de concessão e essa licitação a gente teve como vencedora a empresa F. Andres, que deu origem a um contrato e esse contrato ele continuou até ali meados de 2009. Momento esse que nós fizemos uma nova licitação. E de 2009 até 2020, até o início de 2021, nós tivemos o consórcio Travessia de Guaratuba, consórcio esse que ficou responsável por essa operação e a partir de 2021, nós tivemos uma nova empresa. Então, quando eu falo que a curva de aprendizado que o departamento atravessou nesses últimos quatro anos foi uma curva muito grande, eu me refiro justamente a toda essa transição desses contratos. Então, nós lançamos uma licitação, a empresa, a concessionária BR Travessias se sagrou vencedora e nós tivemos ali uma série de descumprimentos contratuais que ensejaram a decretação da caducidade. O que é a caducidade? É a rescisão desse contrato. E é aí que eu quero fazer um destaque. Vocês aqui como moradores, usuários da travessia, passaram por diversas situações e tudo isso foi uma lição aprendida para nós. E tudo isso está se convertendo em melhorias para essa futura contratação. Então, no início de 2022 nós decretamos, fizemos um contrato emergencial e esse contrato emergencial ele deu origem a uma série de melhorias que os senhores podem observar. Então, a empresa vencedora foi a Internacional e essa empresa até então está com um contrato emergencial vigente. Esse contrato ele vai estar vigente até o mês de agosto e desde o início do contrato até hoje nós podemos observar uma série de melhorias que eu vou mostrar daqui a pouco nas fotos. então se a gente puder tirar hoje um retrato da situação da nossa travessia a gente tem uma nova travessia de Guaratuba a gente tem novos flutuantes nós temos ali uma ponte totalmente nova a estrutura dos ferres que é uma estrutura do ano de 1981 que tem ou seja tem 42 anos de idade nós temos uma estrutura totalmente nova fizemos toda uma estruturação da parte elétrica motores com vés casco nós fizemos um grande investimento para que a gente pudesse chegar nessa situação que nós temos hoje inclusive um dado muito interessante que a gente pode observar a gente tem uma nós tivemos uma redução significativa da nossa ouvidoria em termos de reclamação e passamos a receber elogios o que não acontecia durante muito tempo outra questão que a gente que nós observamos hoje ali a gente implantou uma balança de pesagem ou seja se o caminhão estiver transitando com um excesso de peso ele vai receber ali uma autuação e ele não vai poder fazer essa travessia isso é uma outra melhoria que o nosso departamento está oferecendo além de todas as melhorias que vocês podem observar em termos de iluminação conforto os bancos dos ferres são bancos totalmente novos nós temos sistema de som no ferreboot com orientações de segurança para os usuários ou seja é notória quem passa na travessia até a própria questão das filas elas reduziram bastante então o retrato que nós temos hoje o nosso ponto de partida é um ponto de partida prefeito muito mais seguro do que o que a gente tinha lá no ano de 2021 então eu quero fazer esse registro porque essa é uma situação bastante importante e que isso precisa vir à tona então eu vou mostrar e aí assim o que que originou tudo isso foi uma atuação rápida e assertiva por parte do DR então nós fizemos toda a reforma pode passar aí por favor então o que a gente tinha antes era os ferribolts sucateados nós tínhamos uma estrutura deteriorada pode avançar e hoje o que nós temos é isso hoje nós temos uma condição de conforto nós temos hoje uma condição de segurança muito satisfatória o que nos dá uma segurança até para que a gente possa fazer essa contratação então o nosso tempo de travessia ele melhorou os motores novos todo o sistema de iluminação que foi montada equipes de organização de fila nós implantamos hoje nós temos ali uma equipe que dá suporte na organização das filas para que a gente não tenha acidentes aí a questão dos atracadouros antes a gente tinha esse nível de degradação uma situação muito ruim em termos de segurança que a gente conseguiu sustentar e hoje nós temos novos atracadouros hoje a gente tem uma estrutura que nos permite com muita segurança avançar e poder apresentar para vocês essas novas premissas da nossa contratação então só para fazer essa parte introdutória eu queria fazer esse registro e queria chamar aqui a Josil para dar continuidade muito obrigado pessoal boa noite a todos antes de adentrar na parte dos estudos técnicos eu gostaria de destacar três pontos primeiro voltam voltam por favor gostaria de lembrar que a gente tem um contrato assinado com ordem de serviço emitida que é o contrato da construção da ponte até aí nós temos um limitador de prazo para execução desse contrato que são aproximadamente 32 meses pegando a frase e o pouco do discurso do nosso diretor nós precisamos manter todas as condições de segurança dessa travessia nesse período de 3 anos então precisamos manter em dia a questão da BNT das normas as normas vigentes do DR e também da legislação ambiental tem também uma lei estadual uma lei que é de isenção de veículos isentos que são emplacados no município aqui de Guaratuba e também a portaria 414 do DR na qual ela prevê a restrição de veículos pesados acima de 26 toneladas passando para a parte mais técnica o estudo ele está ancorado e baseado em embasamento legal com estudo ambiental estudo operacional com estudo de tráfego e uma modelagem econômica financeira de todo esse processo saliento que esse processo eles foram feitos por profissionais capacitados e terceirizados também do estado para desenvolver todo esse estudo o estudo jurídico ele tem como base a nossa constituição federal bem como as leis federais constituição estadual leis estaduais e municipais o estudo ambiental ele prevê a identificação a avaliação de impactos dos meios físicos bióticos e socioeconômicos ele previu também está prevendo uma avaliação qual e quantitativa e regularização reparação compensação e mitigação de todos os impactos ambientais causados pela travessia junto com isso está sendo desenvolvido um plano de ação para correção desses impactos e isso estará no termo de referência com relação ao estudo operacional na qual a gente prevê toda a parte nos meios de cobrança consideração de toda a mão de obra de manutenção para fazer desde o arrecadador controlador de fluxo arrecadação da bilheteria tripulação administração enfim todos esses custos previstos o estudo geográfico da região ampliação de capacidade da malha foi estudado da malha que eu falo tanto da rodovia que é da bilheteria até chegar nos atracadouros bem como também possibilidade de aumento de atracadouros para aumentar a capacidade de demanda e ciclos da travessia propriamente dita observando os resultados dessa avaliação operacional nós chegamos a uma conclusão média teórica e nós temos em média o ciclo completo de uma embarcação para sair de um lado do continente até chegar no outro e retornar é aproximadamente uma hora quando a gente tem seis minutos para embarque seis minutos para desembarque e mais doze minutos aproximadamente de tempo de travessia desculpa dezoito minutos de travessia ainda o estudo de tráfego atendendo todas as normas e recomendações existentes ele chegou a uma conclusão que nós temos aproximadamente um tráfego previsto anual de mil e trezentos veículos foi feita uma simulação também desse projeto para três anos cinco anos e dez anos lembrando que nós temos um limitador para esse caso que é a construção da ponte onde nós já temos a ordem de serviço emitida e ela está para sair e também a previsão de isentos e pagantes que é aquele decreto e aquela lei que foram feitas que tem determinado que eu falei no começo da apresentação o estudo de tráfego que eu vejo que aqui é um divisor de água e gostaria que vocês entendessem dois momentos que nós temos aqui na travessia esse cenário que nós estamos prevendo e todo o ciclo de manutenção que foi citado anteriormente a mão de obra prevista ela é com base no que nós temos hoje que é o que nós temos de melhor com todas as melhorias que foram feitas hoje a capacidade total operacional que nós temos hoje na travessia ela está composta por quatro quatro conjuntos de atracadores dois em cada lado e mais seis embarcações sendo três ferribotes e mais três conjuntos de rebocadores e mais balsa o que dá uma demanda de aproximadamente 360 veículos simultaneamente dessa forma nós simulamos dois cenários um cenário onde a gente tem uma capacidade de aproximadamente até 5 mil veículos nesse patamar de 5, 5,5 4,5 veículos onde eles estão distribuídos ao longo do dia nós podemos prever que nós temos uma nós temos uma demanda que é esse vídeo que vocês estão vendo aqui onde praticamente a gente não tem fila onde o pessoal compra o bilhete e tem o tempo de esperar da embarcação estar chegando coisas de 20 25 minutos e mais o tempo da travessia essa é uma das grandes melhorias que foi proposta no último ano e que está dentro desse programa de manutenção para ser mantido ao longo dos próximos 32 meses temos uma segunda simulação onde nós podemos citar fatos como ocorrer nos deslizamentos e nos desastres em função das fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias nos últimos meses aqui na região do Paraná na 376 onde tem um tráfego que nenhum tipo de estudo técnico consegue prever nenhum planejamento você consegue fazer que é aumentar que sistema que suporte tudo isso que é aproximadamente acima de 5 mil 10 mil veículos que tem por dia onde todo esse tráfego chega simultaneamente no mesmo momento ocasiona transtornos para todo mundo mas isso não é em função do ferry boat ou de qualquer modelagem esse cenário que nós estamos vendo aqui é impossível o sistema funcionar ele está funcionando na sua capacidade plena operacional ele está com as 6 embarcações ele não está tendo perda de tempo a eficiência dentro desse processo ele está acima de 90% o que é normal ele não é 100% porque ele tem que parar para abastecer ele tem que parar para trocar um filtro senão a situação se torna cada vez mais catastrófica a conclusão que eu gostaria de passar para os senhores que é a seguinte nós temos algumas limitações aqui na ProferiBolt essas limitações não dependem de ações propriamente dita dos colaboradores ou das empresas que tem aqui elas dependem de investimento e esses investimentos como eu falei no começo da apresentação técnica envolvem a questão de limitações geográficas hoje nós não temos um espaço técnico para você aumentar o número de atracadores para fazer eu não consigo colocar mais embarcações porque supera a minha capacidade operacional entre embarcações então desta forma hoje o FeriBolt está operando em sua capacidade plena máxima todo o conjunto o que nós temos é isso ainda salientar novamente que o limitador que nós temos para fazer um projeto a longo prazo ele é barrado em função da ponte que nós temos um contrato 162 nós temos uma ordem de serviço 056-2022 nós temos as obras estão previstas para iniciar efetivamente uma balsa colocando pilar começando canteiro de obra tudo ainda no primeiro semestre as obras efetivamente na Bahia que dependem da finalização dos projetos no segundo semestre 2023 e temos o limitador do tempo que é 32 meses e bem como nós vamos ter um segundo ponto de atenção que está previsto dentro dessa nossa modelagem dessa nossa sugestão do termo de referência que está sendo feito é o aumento das embarcações operacionais que tem em função da construção da ponte a ponte para ser construída ela precisa de pilares ao longo da Bahia e esses pilares para ser construído elas precisam também de embarcações em volta e toda uma estrutura efetiva para funcionar então por si só esses elementos nos limitam a dar novas soluções inovadoras e mais ágeis para o ferro com base em todos esses dados os dados técnicos que foram levantados nos estudos por profissionais capacitados e experientes a gente chegou na parte da modelagem econômica financeira dentro da modelagem econômica financeira está previsto todo o custo da mão de obra administrativa operacional a manutenção os separadores de fluxo de tráfego previsto também nesse estudo da modelagem foi feito um estudo sobre indicadores de projeto para chamar os investidores e possíveis potenciais para continuar no projeto na licitação sensibilidade desses indicadores foi gerado um fluxo de caixa e logicamente uma tarifa média para esse processo dessa forma nós temos alguns resultados preliminares até o momento o estudo está em desenvolvimento ele precisa da contribuição dos senhores presentes para que a gente consiga avançar cada vez mais e consiga ter um processo no máximo da nossa curva de aprendizagem que o nosso diretor tanto falou e que nós estamos nela desde 1960 está incluso como disse a mão de obra disponibilidade de embarcações adicionais o que são essas disponibilidades hoje a travessia o estado do Paraná ele é proprietário de três ferry boats para você atender toda essa demanda que foi o que a gente demonstrou nos vídeos para a gente não ter fila em 90% do tempo nós precisamos fazer o afetamento de pelo menos mais três embarcações ou que atenda uma capacidade simultânea junto com os férios de mais 180 veículos simultaneamente está previsto dentro desse contrato todos os custos com combustíveis e lubrificantes previsto também seguras garantias e todos os itens que hoje estão que estão contemplados nesses contratos emergenciais o estudo e o projeto ainda prevê indicadores de qualificação técnica para tomada de decisão de qual empresa que vai ganhar no certame atestado de capacidade técnica da empresa com quantidade de veículos transportados atestado de capacidade técnica de tempo de serviço semelhante já prestado indicador de eficiência de qualidade de manutenção quanto menos quebrar tem um indicador que tem que ter um limite de 90% no máximo atendimento das condicionantes ambientais em função que eu estou frisando novamente em função da inviabilidade econômica financeira do projeto em função do alto custo anual e do prazo de 32 meses que tem para manter todo esse conjunto de fatores o modelo da contratação até então está definido por fazer um lote único concorrência pública e entrega de envelopes prestação de serviço com subsídio do estado do Paraná o estado do Paraná estará bancando parte dessa receita dessa tarifa da receita não desse custo os critérios de julgamento para contratação serão por menor preço e a previsão do ticket médio da travessia será de R$ 8,90 mais ou menos em função do que a gente vai finalizar os estudos e no máximo a gente vai ter R$ 8,90 e uma correção inflacionária pois esse R$ 8,90 ele é de 2021 da última contratação então possivelmente ele vai ser R$ 8,90 mais inflacionário e vai para a negociação esse preço provavelmente ele vai acabar baixando um pouquinho também aí e volta nesse patamar aí de R$ 8,90 pouco mais ou pouco menos disso dessa forma nós gostaríamos de elencar os próximos passos desse processo nós estamos hoje fazendo audiência pública nós aí ao longo do mês de fevereiro nós vamos compilar todos os dados que os senhores e opiniões e sugestões que os senhores irão sugerir hoje nesse debate ao longo do mês de março temos uma previsão de fazer o lançamento desse edital o recebendo as propostas está previsto para o mês de abril definição da declaração do resultado aproximadamente em maio e em junho nós temos uma previsão diretor de emitir a ordem de serviço com o processo da nova travessia finalizado com um prazo de no máximo 32 meses Brasil obrigado gente bom então vamos passar para a segunda etapa do nosso processo a mais importante é que justifica a nossa vinda até aqui de toda a equipe técnica da consultoria que é a etapa dos debates a gente já tem alguma ficha de inscrição alguém já se habilitou a fazer alguma pergunta seja escrita ou utilizando microfone fazendo de forma oral fiquem inteiramente à vontade nós estamos aqui justamente para isso para responder eu só pediria por gentileza que o senhor depois preenchesse a fichinha porque a ficha é um documento para a gente de validação da audiência então é importante que a gente tenha esse registro o senhor fala seu nome por gentileza e quem o senhor representa eu sou o coronel Manuel Jorge dos Santos Neto sou diretor executivo da federação das empresas de transporte de cargas do estado Paraná trago ao nosso prefeito Justus o abraço do coronel Maluceri nosso presidente e a toda a equipe também do DR nós estamos preocupados com relação a capacidade de carga que vem para a manutenção da logística da cidade então por isso nós já anteriormente em uma reunião que tivemos com a equipe do movimento Paraná do Instituto de Engenharia o prefeito estava presente inclusive sugerindo já que há uma limitação da capacidade de carga de transporte rodoviário de carga para a travessia do ferribote a construção de uma central de abastecimento em Guaratuba com cargas oriundas através do outro acesso que temos Guaratuba para Guaratuba através de Garuva eu acho que é uma ideia que o Instituto de Engenharia apoia o Instituto de Engenharia do Paraná apoia e também a Federação das Empresas de Transporte de Cargas o litoral do Paraná não é mais um litoral sazonal o litoral do Paraná é um litoral que já tem vida própria durante todo o ano e isso para nós é muito importante a necessidade da qualidade do abastecimento da cidade através do transporte rodoviário de cargas o estado do Paraná é sem sombra de dúvidas um estado que tem a vocação para o transporte rodoviário então a Federação das Empresas de Transporte através do seu presidente Coronel Maluceli se preocupa com isso e quer manter a qualidade do abastecimento e da logística de Guaratuba e de todo o litoral muito obrigado a equipe técnica é a mesa fica à vontade para comentar para que ele se manifeste obrigado pela consideração hoje nós temos uma limitação legal que nos impõe como eu falei que três fatos importantes nós deveríamos levar em consideração nesse processo hoje nós temos um decreto na qual limita 26 toneladas a passagem dos atracadores de conjunto da rodovia de bilheteria até bilheteria por que é 26 toneladas porque a capacidade estrutural das pontes dos atracadores ela permite até 26 toneladas como o próprio diretor falou para a gente então assim nós temos algumas estruturas iniciadas na década de 60 embora foram reformadas mas a capacidade estrutural delas é para 26 toneladas o senhor quer fazer algum comentário adicional satisfeito com a resposta prefeito Roberto Justus com licença primeiro parabenizar pela apresentação dos dois foi muito boa muito esclarecedor eu sei que não é o tema mas acho importante deixar registrada a conversa que nós tivemos com lá no Instituto Pro Paraná e dizer que com a duplicação da Estrada de Garuva nós estamos também projetando a revisão do nosso plano diretor e haverá lá na uma previsão no nosso plano diretor para esse tipo de estrutura de maneira que Guaratuba vai ficar muito bem atendido do ponto de vista logístico e de enfim fornecimento de mercadorias o acesso pela balsa ou pela ponte vai sempre estar limitado a essa tonelagem e isso não vai impactar aqui o nosso desenvolvimento do nosso comércio tá bom? Obrigado feito pelas considerações isso será levado em conta quando a gente for realmente fechar o edital e isso será considerado Obrigada prefeito mais alguém quer fazer alguma consideração não necessariamente uma pergunta mas algum comentário alguma consideração alguma expectativa que tem em torno do processo Olha quero deixar claro aqui e aí eu falo por todos nós guaratubanos o serviço de travessia sobre a baía de Guaratuba nunca foi tão bom seja do ponto de vista seja do ponto de vista da infraestrutura seja do ponto de vista do trabalho mesmo ali da prestação de serviço o DR está de parabéns porque foi um grande desafio nós sofremos muito decretamos inclusive calamidade pública e vocês foram muito competentes até mesmo do ponto de vista emocional para superar aquele grande obstáculo e agora eu acho que a gente precisa manter esse serviço e o contrato ele precisa levar em consideração esta modelagem que tem funcionado tanto era isso eu agradeço mais uma vez parabenizo o trabalho de todos e coloco a prefeitura municipal de Guaratuba à disposição do DR e do governo do estado e leve por favor a minha eterna gratidão os meus parabéns e todas as homenagens ao governador Ratinho e ao secretário Furiati obrigado Obrigada prefeito Enquanto os senhores presentes aqui não se animam tanto estão aí formulando seus questionamentos a gente vai ler uma pergunta do chat ela foi formulada pelo Denis Fernandes e ele pergunta assim qual é o volume médio diário dos veículos nos ferres não ficou muito clara essa informação na apresentação Realmente teve até uma falha se eu não estou enganado eu falei 1.300 veículos ano não é 1.300 veículos anos é 1.300.000 veículos que são transportados na Bahia no ano e o VDM médio diário é aproximadamente 3.060 em baixa temporada e aumenta um pouquinho em alta temporada alta temporada é o período de novembro dezembro janeiro no máximo até o final do carnaval de 3.060 em baixa temporada para 3.600 3.700 VDM médio logicamente tem os picos que são antes do natal antes do ano novo que é aquelas questões que todos descem para Guaratuba e Matinhos nesse período Obrigada Alguém mais tem algum questionamento alguma dúvida chat mais alguma questão Então pelo chat o doutor Raul Siqueira da CGE comenta que convém lembrar que a CGE estará ao lado do DR para dar toda a segurança jurídica e técnica para o estado do Paraná e para a sociedade do estado na nova e vindoura licitação da travessia É um comentário do nosso controlador geral do estado Algum comentário da mesa? A CGE tem sido uma grande parceira desde toda a superação que o DR fez a gente teve um suporte técnico e jurídico da CGE e é muito pertinente essa colocação do nosso controlador geral e ficamos bastante satisfeitos com esse comentário Obrigada Mais alguma consideração? Alguma dúvida? aproveita e a oportunidade é isso Seu nome é por gentileza e onde o senhor representa? Lau Clark Mioto sou secretário de finanças da prefeitura de Guaratuba mas o meu questionamento e minha dúvida não tem nada a ver com área financeira é uma dúvida de usuário mesmo da travessia do Ferribot com a construção da ponte a gente sabe que a cabeceira dela vai estar localizada ali hoje seria o atracador número 1 não sei se é da direita da esquerda mas é o da direita como que seria vai ser desativado esse atracador número 1 o Ferri vai desviar a cabeceira da ponte como que seria isso é uma dúvida até que os as pessoas populares aqui os cidadãos guaratumanos até questionam a prefeitura e a gente não sabe nem o que responder e a segunda uma vez havendo o término do contrato emergencial que eu acho que é em junho né de 2023 agosto pelo slide eu vi que o prazo do o encerramento da licitação e com a ordem de serviço em junho no mínimo em um mês se tiver um pré-questionamento do tribunal de contas ou qualquer outra empresa concorrente licitante questionar qual que seria a saída seria marítima continuaria o estado em campo de vez e qual que seria um plano B em caso de não haver a emissão da ordem de serviço com a empresa ganhadora no cronograma que nós planejamos a ordem de serviço está prevista para o mês de junho de 2023 então a gente já deixou uma folga porque o contrato se encerra em agosto então a gente já antevendo essa situação nós estamos trabalhando com um cronograma bastante agressivo em termos de assinatura e ordem de serviço do novo contrato da travessia em relação a ponte de Guaratuba eu vou fazer um comentário depois eu vou passar para a Elaine que é a nossa fiscal mas a ponte de Guaratuba é uma contratação integrada então o projeto ele não está pronto o que nós tivemos é um anteprojeto que balizou a contratação então quando nós obtivermos a licença prévia aí que a nossa contratada vai começar a elaborar projeto básico e projeto executivo então a partir da elaboração que eu vou conseguir te responder de forma mais assertiva mas a gente acabou de fazer um grande investimento na Bahia em relação aos ferros então assim a nossa intenção é que a gente continue mantendo os nossos indicadores de desempenho mas a gente se for necessário ocupar a gente vai ter que pensar ali numa alternativa para deslocamento ali dos nossos atracadores a princípio em conversas preliminares com a empresa contratada com o consórcio contratado eles não vão alterar muita coisa desse anteprojeto que foi licitado então a princípio não vai não vai ter alteração do traçado então se manteria o sal o serviço de atendimento ao usuário aquele imóvel ali do sal não vai ser afetado pelo traçado da ponte portanto aquele primeiro atracador ali também não e com relação a operação do ferryboat assim de tratativas iniciais que a gente está tendo com a empresa a gente vai precisar alterar alguma coisa do traçado da operação do ferryboat somente no momento de sondagem nos 30 40 dias enquanto a gente vai fazendo a sondagem nesse traçado que provavelmente vai ser o definitivo eles vão seguir a mesma linha então não teremos alteração a princípio não teremos alteração do traçado de operação do ferryboat mais algum satisfeito ok a resposta né tem uma pergunta se me permitirem aqui mais uma pelo chat que é do Luiz me perdoe de cara já Trompizinski se eu tiver pronunciado errado por favor me perdoe ele pergunta para a equipe com relação a isenção dos veículos em placas em Guaratuba a mesma prosseguirá no novo contrato a isenção dos veículos de Guaratuba é uma lei estadual então essa lei se sobressai da nossa contratação então nós estamos subordinados a ela e ela será mantida sim a não ser que a Assembleia Legislativa do Estado revogue essa lei que não será mais cobrada e que com certeza não é a intenção então respondendo de forma bem objetiva é isso só uma informação adicional o DR dentro de todo esse trabalho da contratação nós celebramos um convênio com a CIMEPAR então esse convênio ele prevê a emissão de relatórios a geração de alertas quando a gente tiver um mau tempo então assim esse é mais um fator que está enriquecendo o nosso estudo porque isso nunca foi considerado nas contratações anteriores então a partir de agora nós estamos criando aí uma série histórica sobre velocidade do vento quantidade de chuva aqui na Bahia e tudo isso está sendo considerado nessa modelagem além disso a nossa equipe também fez visitas em outras travessias no Brasil então nós visitamos a travessia ali em Navegantes visitamos a travessia lá que faz a ligação entre Salvador e a ilha de Itaparica e também visitamos a travessia Santos Guarujá então tudo isso que está sendo concebido somado a toda essa nossa curva de aprendizado nós ainda temos esses elementos que nós fomos buscar as experiências fora de casa nós fomos ver o que é praticado no âmbito do Brasil em relação a travessia aquaviária Obrigada diretor a senhora havia se levantado para fazer um pronunciamento fique à vontade boa noite eu sou Luciana sou moradora e eu vou fazer a minha pergunta é assim o percurso do como assim a gente vê muito carro muito o percurso vai ser o mesmo pelo mesmo lugar o morro ali porque a gente nota ali que já está rolando sabe a gente tem vídeo tem foto já então vai ser o mesmo percurso para matinhos ali ou vocês vão fazer um outro percurso se refere a ponte de Guaratuba ou você está se referindo ao percurso do ferryboat não o percurso após a ponte porque a ponte é para o fluxo ter mais fluxo e não ter o problema da fila então onde vai ser o mesmo percurso para a saída tipo matinhos para a passagem dos carros nós podemos informar que o percurso ali pela saída perto do bombeiro será o mesmo depois sim da descida ali que haverá um tratamento especial na área que hoje pertence ali de mobilização do ferryboat ali sim haverá uma nova distribuição mas a chegada é a mesma com pequenas alterações sim ah do hotel Caeiras lá né vai ser a mesma sim lá é vai ser a mesma lá dos dois lados é a mesma com pequenas alterações de mas não vai mudar ok seu nome por gentileza eu me chamo Maricel boa noite a todos eu sou servidora do município e resido aqui em Guaratuba como o nosso prefeito falou hoje o município não só o município mas todo o litoral hoje nós temos um excelente serviço aí de travessia mas anterior a esse serviço na licitação anterior a empresa anterior é deixou muito a desejar e não só o nosso município mas como todo o litoral nós tivemos uma perda muito grande porque nós temos pessoas que moram no município mas trabalham em Matinhos trabalham em Paranaguá e vice-versa e ocasionou um transtorno muito grande como o Roberto falou até a questão do estado de calamidade foi muito sofrido nessa nova licitação quais são as precauções que vão ser tomadas para que isso não aconteça novamente para que o litoral não venha sofrer todo esse processo novamente Boa sua colocação vou começar e se vocês quiserem completar fique à vontade mas essa curva de aprendizado ela está passando justamente também por subir o rigor nos critérios de habilitação tanto técnica quanto financeira então isso nós já estamos praticando em várias em várias das licitações que nós fazemos no âmbito do DR tá então veja o fato de nós conseguirmos contratar a ponte de Guaratuba foi uma grande vitória porque por exemplo o DENIT ele licitou várias pontes e as licitações deram deserta então veja nós licitamos uma ponte e nós tivemos até uma competição entre cinco consórcios de empresa então essa tem sido já uma diretriz que nós estabelecemos no DR de subir essa régua de contratação justamente para que a gente tenha contratos melhores e para que a gente tenha o mais importante de tudo que é adequada prestação de serviço então com certeza os critérios de habilitação eles serão um pouco mais rigorosos para que a gente não tenha esse tipo de problema ok nós temos mais três perguntas aqui no chat quem pergunta é o Bruno Santiago Bueno equipe são três perguntas se precisar eu repito né então vamos lá a primeira pergunta ele pergunta para a BK consultoria o valor do subsídio estará discriminado no tema de referência essa é a primeira pergunta a segunda pergunta haverá tarifa para pedestres a terceira pergunta foi considerado na modelagem econômica o custo de mão de obra qual o sindicato ele pergunta qual será o subsídio do governo vamos lá vamos uma por uma o valor do subsídio estará discriminado no tema de referência sim o valor do subsídio vai estar discriminado em uma planilha orçamentária na qual a empresa proponente vai indicar os valores delas e todos os custos que estão lá só reforçar que esse é um contrato que será 100% remunerado pelo governo do estado perfeito haverá tarifa para pedestres não posso passar para a terceira foi considerado na modelagem econômica no custo da mão de obra qual sindicato acho que qual foi tomado como base e qual será o subsídio do governo o sindicato vai ser o sindicato do estado do Paraná e em relação ao subsídio a gente já respondeu que vai ser 100% do governo do estado só uma dentro com relação ao sindicato além de referências de sindicato a gente fará também terá três referências de preço para cada item preço unitário tendo preços do mercado perfeito de qualquer forma Bruno Santiago Bueno se ficou com alguma dúvida ainda por ventura pode se manifestá-lo no chat que a equipe posteriormente esclarece melhor dentro dos presentes mais alguma mais algum questionamento acho que temos mais do chat né Alex Fatel pergunta cadastro para isenção na travessia ele pergunta sobre o cadastro para isenção na travessia esse cadastro será necessário uma vez que o DOC CRLV já traz a comprovação do registro do veículo na cidade será acolhida essa pergunta esse processo está em discussão com a equipe técnica ainda e estará bem claro isso no termo de referência nós sabemos da dificuldade de fazer uma nova cadastramento totalmente novo e também da outra dificuldade é que identificar realmente o cumprimento da lei realmente necessita de um debate melhor para fazer corretamente a isenção para quem realmente é isento perante a lei mas as duas coisas são antagônicas atualização de cadastro e uma vamos dizer o cadastro existente é desatualizado nós temos mais uma pergunta do chat alguém da plateia quer se manifestar então vamos lá mais uma do chat Denis Fernandes pergunta com quem fica a tarifa cobrada nas bilheterias com quem fica ou ficará com quem ele pergunta com quem fica mas acho que ele quer saber exatamente isso com quem ficará do governo do estado mais alguma questão queria aproveitar esse momento só para fazer um registro que muitas das perguntas que estão sendo feitas no chat dizem respeito aos contratos antigos mais especificamente sobre a ponte de Guaratuba então oportunamente a equipe do DR vai se manifestar embora não seja hoje o foco mas é importante que a gente de alguma forma se manifeste ou que encaminhe da melhor forma possível dentro da sua institucionalidade e legalidade essas questões mais uma pergunta do chat é pera lá deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o que será feito com as embarcações do DR após finalizar o contrato elas serão devolvidas para o DR mais alguém da plateia não seguimos com o chat aqui só um minutinho peraí só um minuto está chegando aqui só um minuto Daniel Gonzaga pergunta ele fala assim tem uma pergunta interessante quando sair a ponte ainda haverá travessia aquaviária para quem quiser atravessar pelo ferro ou pela balsa quando a ponte ficar pronta nós vamos discutir como que vai ser a exploração do ferro e bote pós ponte por isso que nós estabelecemos um contrato de três anos que é até a construção da ponte a ponte ficou pronta nós vamos ter outro modelo de contrato que isso será discutido e possivelmente objeto de uma nova audiência pública futuramente mais uma do chat Luiz Savoia pergunta o MP não tinha se posicionado contrário a esse cadastro com relação a esse tema ele acho que tem até as regras do processo ele está sendo levado em consideração é um processo jurídico que está em andamento e ele está sendo levado em consideração nesse novo termo de referência também obrigada mais alguma questão equipe técnica da parte de vocês aqui ok podemos encerrar temos um tempinho ainda mas eu acredito que não né a do chat conforme combinado né as respostas serão né devidamente respondidas e posicionadas pelo DR no encerramento dessa reunião com a permissão dos senhores aqui presentes da mesa podemos encerrar então partamos aí para o encerramento o governo do estado agradece a colaboração das lideranças locais especialmente a câmara dos vereadores de Guaratuba que disponibilizou o espaço para a realização do presente evento bem como a comunidade e os representantes que estiveram aqui presentes e nos acompanhando pelo youtube opa dá tempo ainda depois eu termino os agradecimentos então pode falar fale boa noite Marcio Tarras Secretário de Infraestrutura e Obras do município de Guaratuba existe uma comunidade que é a Caeiras ali e a área de concessão provavelmente vai estar nesse único acesso onde tem Caeiras melhorou muito ali a parte do acesso mas ainda nós temos ali um gargalo que é pela rua da Santa da Nossa Senhora de Lourdes que em época de pico principalmente com a situação que teve na BR e nos 3, 4 dias pós passagem de ano se existe pelo contrato que está sendo feito se vai ter algum tipo de sinalização ou até a consulcionária vai dar ali ajuda à polícia rodoviária para ter acesso ao pessoal do bairro viu desculpe a tua pergunta é com relação àquela rua de acesso ao Caeiras a que desce para o Caeiras é isso? o que é para estar inaceptada Algum tipo de dispositivo de sinalização para tornar esse acesso mais fácil. O que a gente queria atravessar, não tinha por esse acesso. E daí eu passava o quê? Eu passava ali em fila e o morador não tinha sentido. A polícia estava lá, mas eu queria ajudar o pessoal a fazer a travessia. Muitas vezes ali não mandava o pessoal para o final da feira. E os moradores ficavam ali uma hora. Então, excelente a sugestão e nós vamos acatar e nós vamos prever no novo contrato algum dispositivo para melhorar esse acesso para a comunidade de Caeiras. Sim, sim. Muito bom. Obrigada. Mais alguma... Alguém ainda está com alguma dúvida? Algum desejo de se manifestar? Eu estava lendo o agradecimento, então agora sem ler, olhando para os senhores, então agradecemos imensamente a presença de todos aqui, vocês da comunidade. Muito obrigada a quem nos acompanhou também pelo YouTube. E declaramos encerrada essa audiência pública presencial em Guaratuba. Muito obrigada a todos. Show, hein? Oito e meia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto